Salve, salve Infocars! Fala galera! Mais uma vez no Autodromo de Interlagos, em qual evento? O evento da Crazy4Auto, o mesmo evento que a gente veio cobrir em janeiro, só que dessa vez com um carro diferente. A gente veio com uma Mercedes Classe C e agora a gente vai andar com uma BMW 320i. O evento aqui da Crazy4Auto de Santiago vai começar agora às 14 horas. Ele está na nossa frente ali. Vamos acelerar um segundo, então vamos funcionar aí. Vamos já começar então? Vamos! Brincadeira! Vamos lá! Capacete então! Começou! Essas duas primeiras voltas é para sentir o nível de aderência da pista, vai mais na manha. Essas amarelas aqui que estão mostrando, gente, é que está com menos aderência à pista, entendeu? Essas duas primeiras voltas não podem ultrapassar. É para ir pegando a mão da pista, sentir a quantidade de água que tem. E essa influência aí? Parece um Uber, velho! É, cara! Ah é, já falando de Uber, o evento da Crazy4Auto tem a Uber Racing, que para quem quiser vir aqui, você dá, não sei agora se é uma ou duas voltas com piloto federado. Então assim, se você tem, você não sabe pilotar, você tem medo de vir você andar na pista, você vai do lado no carona com um piloto federado e você não precisa ficar preocupado. O cara vai andar, o cara já manja para caramba, conhece a pista, vai virar rápido, adrenalina, emoção e sem risco, né? Tranquilo! Mesma coisa que o Bruno está fazendo comigo. É, aqui digamos que tem um pouco mais de risco, né? É, e estamos de amarela ainda. Na hora que acabar os bandeirinhas, senta o pau. Agora estamos no final da reta. Vamos entrar no famoso verso do Senna. O que você fez agora, Bruno? Eu botei no Sport Plus, desliguei todos os controles, desliguei estabilidade, tração, só para o André ficar um pouquinho mais com medo. É, mas ainda não está dando nenhum. Nossa, a gente está fazendo 3.9 km por litro agora. Isso porque eu não estou fazendo muito, galera. Olha uma M135 me passando aqui, galera. Caralho! Isso aí não vai dar para acompanhar, infelizmente. Boa aí! Ah, agora soltou, né? Tem que fazer com tristeza agora, porque exagerou um pouquinho. Galera, agora a bandeira amarela foi retirada e a pista está livre para correr. Agora eu estou me caiando. Com chuva e tudo desligado, galera. Está com chuva, tudo desligado e estou com medo. O carro já deu umas traseiradas fortes aqui. Já, já. Já rodou e agora está com a... Ah, caralho! Olha lá, vai lá! A viada mais uma, caralho! E eu achei que era só carro comum, mas tem outros carros aqui, ó. Correndo. E agora ele fica jogando aqui, ó. Ele fica jogando aqui para o carro rabiar atrás. O rabiar atrás vai ficar estranho, hein? Entendeu aí, né? Então, porra, jogar de lado fica menos estranho. É. Jogar atrás vai ficar meio suspeito. Galera, mas o legal é a reta. A reta pega muito a velocidade. E o, velho, o vidro blocado d'água. Estava até comentando com o Bruno, cara. Imagina um piloto mesmo. O cara com um capacete só lá para fora. Não enxerga quase nada. Ai, agora a gente está pegando mais chuva. Estão vendo aí pela câmera do Bruno, que a visibilidade cai bastante. Você vai parar nessa ou mais uma, Bruno? Pode parar. Amarelo. Amareleito. Não, mas pode parar, senão daqui a pouco a mulher dele me baixa, velho. A mulher dele está lá do lado de fora. E outros camaradas dele também. A galera querendo andar também. Ó, agora está motoboy, ó. Já estou aliviando um pouco já, para dar uma esfriadinha já, para dar uma encostada no box. Ah, é verdade. Senão os freios vão para... Mesmo que um dia com chuva, que os freios sofrem bem menos, acaba... Está quieto. Não se encontra. Isso aí, né? Aí. Vai um copo. Ai, que teste está toda vermelha, velho. Que capacete. Bom, terminamos. A gente deu quantas voltas aí? Puta, perdi a conta, viu? Deve ter dado... Não chegou a 10, mas umas 7 voltas. A gente deu bastante com a bandeira amarela, né? É, deu umas 3 para começar. A gente não pode fazer nada. É, não pode nem trabalhar. Mas é bem legal, cara. Gostei mesmo. Foi a minha primeira experiência. Indico para vocês. Primeira experiência do André andando de lado e ele jogando a traseira, viu? É. Foi bom jogar a traseira. Foi legal? Uma delícia. Hummm. Ha! Gay! Bom, é isso aí, ó. Estamos aqui com a camiseta da Crazy 4 Auto. Se vocês tiverem afim de participar, é só entrar no link que a gente vai deixar no descritivo aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.